Música Madrugada não tem fim O silêncio é meu amigo A bebida está no fim E sem você eu não consigo Os fantasmas não me deixam só Não consigo mais fugir Talvez isso seja um sonho E você irá fugir Eu ouço sua voz Me dizendo pra ficar Mas o som tá muito alto Eu não consigo te escutar Quantas vezes eu tentei Quantas vezes eu me esforcei Mas agora longe está E sinto que não vai voltar As lembranças vão surgindo Seu sorriso eu consigo ver Mas não sei se é real Ou só vontade de te dar Eu ouço sua voz Me dizendo pra ficar Mas o som tá muito alto Eu não consigo te escutar O sol irá surgir E você não está aqui Meu sonho acabou E sozinha eu estou Eu ouço sua voz Me dizendo pra ficar Mas o som tá muito alto Eu não consigo te escutar O sol irá surgir E você não está aqui Meu sonho acabou E sozinha eu estou No Mustang Naação Se não foi Etapa E assim Meu sonho acabou E essa E assim Eu sou Regодеi Oής Obrigado.